Conheça a Brudine. A Brudine é uma loja de fábrica porque tem fabricação própria. São 18 anos de tradição e ótimo atendimento. A fábrica, sediada na Grande Florianópolis, em Palhoça, e a loja em Balneário Camboriú, com mais de 500 metros quadrados de showroom. Aqui você encontra uma loja especializada em móveis para salões de beleza, barbearias, esmalterias e estúdios de maquiagem. Você encontra peças especiais, exclusivas, diferenciadas, lindas, vitalícias e com fino acabamento. Realmente um design exclusivo. Acesse brudine.com.br e eles entregam para todo o Brasil. Essa é a Brudine Móveis Profissionais.